E na última sexta-feira o secretário de Agricultura e Abastecimento do Estado esteve na região junto com lideranças de 32 municípios que compõem Amirios. O encontro foi em Cianorte no segundo seminário de pré-território com SAD Entre Rios. Lideranças dos 32 municípios que integram o pré-território Entre Rios se reuniram na última sexta-feira para o segundo seminário de pré-território com SAD Entre Rios. Essa foi mais uma etapa para a oficialização da integração das 32 cidades, quando se discutiu as potencialidades do território a partir das próprias experiências e das principais cadeias produtivas do pré-território. A consolidação da integração deve facilitar a busca de recursos para o desenvolvimento da região. Os conceitos dos territórios surgiram no Brasil nos últimos anos, por iniciativas do Ministério do Desenvolvimento Agrário, por iniciativas do Ministério do Desenvolvimento Social. Procura integrar ações, procura aplicar melhor os recursos públicos para que beneficiem não só uma cidade, mas um conjunto de cidades. O que significa a região conseguir se consolidar e ter essa habilitação? Mais facilidade para acessar programas do governo federal. Nós temos aqui uma grande gama de investimentos que poderão trazer para a nossa região e é através do território que nós conquistamos isso. O seminário de pré-território Entre Rios é mais um largo passo rumo ao objetivo de se homologar à unificação dos 32 municípios. Com a representatividade de um território reconhecido a nível estadual e federal, será possível que se discuta melhor os problemas locais e que se explore as potencialidades da região, unindo esforços para o desenvolvimento regional. Um território é uma área que tem uma liga, que tem uma identidade, onde há laços culturais, econômicos, sociais mais fortes. Então, reconhecendo esse espaço como uma área idêntica, a gente facilita os apoios de todas as formas para que a região se desenvolva. Esse é o esforço que se faz, congregar para o desenvolvimento da região. O próximo passo para a homologação do território é o seu reconhecimento por parte da União Federal. Passa uma proposta pelo Conselho Estadual de Agricultura Familiar, o CEDRAF, e aí o trabalho de convencimento da União Federal para que reconheça, então, aqui como um território de identidade. E alguma previsão para essa conclusão desse trâmite? A parte estadual nós queremos fazê-la agora no dia 13 de dezembro, se o processo estiver ok, nós devemos homologar, então, o que é hoje um pré-território, chamando-o de território efetivamente.